Nessa reta final, nesses últimos três meses, é importante o aluno, além de revisar o conteúdo, pegar algumas provas antigas para fazer, porque o tipo de prova do Enem é muito, é bem diferente das provas tradicionais, como da Unicamp, da UNB, dessas outras instituições federais, porque ela exige muito, você tem muitos itens para serem resolvidos num espaço curto de tempo, então o aluno tem que treinar essa habilidade na leitura e na interpretação das questões, isso é fundamental nesse modelo de prova do Enem, além de estudar os conteúdos de matemática, física, química, biologia, as ciências humanas e linguagens, é importante que ele tenha essa habilidade na leitura e na velocidade, na resolução dos exercícios. Uma dica importante para a hora da prova é o aluno tentar começar sempre pelos itens ou pela disciplina que ele tem mais aptidão, tem mais segurança, porque isso vai acabar gerando uma confiança no transcorrer da prova. Ele também deve evitar fazer os itens que são muito difíceis, não perder muito tempo nos itens difíceis, porque pelo modelo de prova do Enem, pela utilização da teoria de resposta ao item, esses itens difíceis só vão valer muitos pontos se ele também acertar os itens fáceis. Então ele tem que ter essa noção de saber quando não resolver esses itens difíceis, tentar procurar mesmo em todas as áreas da prova do Enem quais são os itens fáceis e os itens intermediários, para só depois passar para esses itens mais complicados.